Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, nessa sequência aí, nesse intensivo de JavaScript. Se você caiu aqui de paraquedas, em algum lugar aqui vai ter o vídeo anterior. Então a gente está fazendo uma sequência aqui, onde eu estou ensinando JavaScript, ok? Então a gente já viu ali o console.log, a gente já viu que é variável, e nessa aula aqui nós vamos ver alguns tipos, ok? Então vamos fazer o seguinte, antes de eu começar aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo também, lá a gente posta conteúdo diariamente, dá algumas dicas também lá pelo Instagram, ok? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador. Bom, como de praxe, né, a gente combinou, eu vou criar aqui um tipos.js para ter, depois salvo aqui tudo o que a gente aprendeu, ok? Então, eu vou trazer alguns tipos aqui para vocês. E para a gente começar, a aula passada a gente criou uma constante pessoa, né? E aí eu abri aqui, ó, aspas dupla, né? Ou poderia ser a simples também, tá? Poderia ser desta maneira aqui, e as duas têm a mesma finalidade. Quando a gente faz isso aqui, a gente chama isso aqui de uma string, ok? String, vou escrever aqui para você, ó, string, desta maneira aqui. O que isso significa? É um texto, ok? Uma palavra, um texto, eu posso escrever várias coisas aqui, fermanon, startdev, posso escrever um texto de 10 mil linhas. Então, é uma string, ok? Então, quando a gente usa aspas simples ou aspas dupla, significa que é uma string. Então, quando a gente fala, ah, cria uma variável e dê uma string, né? Um valor string, ou isso aqui é uma string, é um texto, ok? E sempre que você vê aspas dupla ou simples aqui, tá bom? Perfeito. Vamos criar aqui uma outra constante chamada número, por exemplo, tá? E a gente pode colocar número. Então, a gente pode colocar um, pode colocar o dois, pode colocar vinte, duzentos, dois mil, enfim. Pode colocar vinte e dois, o número que você quiser. E quando a gente faz um número dessa maneira aqui, a gente fala que isso aqui é um inteiro, ok? Por que um inteiro? Porque é um número, tá? Então, pode ser do um, é infinitamente, ok? Então, quando a gente faz dessa maneira aqui, é um inteiro. Preste bastante atenção. Se eu abrir aspas, que é uma string, e colocar um número, significa que é um inteiro? Não. É uma string, tá? Tem diferença entre eu abrir uma string e eu abrir isso aqui, ok? Então, para ser um inteiro, eu não posso ter string. Por mais que eu coloque um número aqui, ó, isso aqui não passa a ser um inteiro, isso aqui continua sendo uma string, ok? Perfeito. Temos também, vamos criar aqui, por exemplo, vamos criar aqui uma variável chamada casa, só para a gente entender. Nós temos o tipo nulo, né? Null, ok? O que que isso aqui significa? Deixa eu só colocar aqui, ó. Isso aqui é texto ou palavras. Vou colocar aqui palavras porque não precisa ser necessariamente um texto, pode ser uma palavra, tá? Aqui é do tipo números, ok? E o tipo nulo é nulo, ou seja, é vazio, ok? O tipo nulo, ele é vazio. Então, a gente pode criar uma variável, pode criar uma função, pode retornar alguma coisa vazia. Então, a gente passa o tipo nulo, ok? E dessa maneira, isso aqui será vazio, tá certo? Temos também um outro, vamos colocar carro. A gente também tem o tipo undefined, ok? Isso aqui, ela é indefinida, né? Então, isso aqui é uma variável, nesse caso aqui, que não tem valor atribuído, ok? Então, undefined é um valor. Então, se você me perguntar, pô, pra que que tem undefined e tem nulo? Undefined é um valor, nulo não é, ok? Nulo é nulo, né? É a mesma coisa que zero. Inclusive, no JavaScript, tem algumas coisas que a gente vai ver, mas se a gente fazer uma comparação. Ah, existe casa? Nesse caso aqui, não existe. Se a gente colocar zero, casa também não existe, mas a gente vai entrar num outro ponto depois. E tem o tipo undefined. O tipo undefined, ele é um valor, só que o próprio valor dele é não atribuído, é não definido, ok? Então, isso é undefined, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um console.log aqui em cada um deles. Então, vamos começar pela pessoa. Vou salvar o arquivo. Ctrl Alt N. Lembrando que, na primeira aula, eu ensinei a instalar o plugin pra gente executar isso aqui. Então, se você não viu, vai na primeira aula sobre JavaScript. E ele executou aqui, ó. Rafael Menon Start 3, ok? Inclusive, uma outra coisinha aqui, que pouca gente até sabe. Se a gente passar aqui, ó. Antes da pessoa, nós temos o type off. É uma palavra reservada do JavaScript. Quando a gente faz isso e executa, ele mostra pra gente que tipo que é. Então, aqui é um tipo string, ok? Ele mostra que a variável pessoa, ele não vai exibir o valor de pessoa. Ele vai exibir, por causa do type off, ele vai exibir que tipo que é essa variável, ok? Se a gente exibir aqui agora número e rodar isso aqui, ele vai exibir number, ok? Porque é um tipo número, mas a gente também fala que é inteiro, tá certo? Se a gente exibir agora casa, ele tá aparecendo aqui object, né? Mas não é, ok? Tá nulo essa casa aqui. Então, acabou dando uma confundida aqui. Se a gente colocar agora carro e executar este cara aqui, ele vai aparecer que é do tipo undefined, ok? Só curioso, né? O caso aqui, ele teria que aparecer que é do tipo nulo e não do tipo object. Mas, ok. Ok? Então, nulo é do tipo nulo. Show? Nulo é não tem valor nenhum, ok? Perfeito. Então, nós temos o tipo string, a gente tem o tipo inteiro, né? Também vou colocar aqui o número, né? Isso aqui é também number, na verdade, né? Number. Temos aqui o tipo nulo, que é vazio, e temos o tipo undefined. Então, esses são os tipos mais usados aqui, ok? Rafael, mas e objeto e array? Calma, que a gente vai ver isso em outra aula, ok? Então, aqui, grave, memorize que quando eu falar uma string, é com aspas, dupla ou simples. Um inteiro, quando eu falar, é um número. Quando for nulo, é tipo nulo. E undefined, a gente não usa. É muito difícil a gente declarar o tipo undefined. Calma, que não significa que você não declara undefined. Eu estou falando que não é comum você ficar declarando undefined. É mais comum você declarar nulo, tá certo? E já aprendemos aqui também que o type off, ele exibe o que tipo que é, né? Inclusive, se a gente colocar aqui casa sem type off e executar, ele vai mostrar pra gente o tipo nulo, porque é nulo. Então, ele aparece nulo aqui pra gente, ok? Então, esses são os tipos aqui no JavaScript. Espero que você tenha gostado. Novamente, siga as nossas redes sociais, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixe o seu like. E amanhã vem mais conteúdo aí sobre JavaScript, o nosso intensivo aqui do JS. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.